O vereador da bancada do MDB, Jonas Tomazini, apresentou o pedido de informações à Prefeitura de Farroupilha no pequeno expediente do Legislativo Municipal nesta segunda-feira à noite. O vereador deseja saber mais informações sobre a compra da plataforma de saúde por parte da administração municipal. Jonas explica que fez um pedido de informações via portal de transparência da Prefeitura Municipal, mas que até esta segunda-feira não havia obtido a resposta. O vereador Jonas Tomazini faz diversos questionamentos sobre a aquisição da plataforma de saúde. De acordo com ele, a população tem levantado diversas dúvidas sobre o assunto. É verdade, Leandro, e quem nos acompanha na TV Serra. É importante nós dizermos que mesmo nesse período em que nós não tínhamos sessões ordinárias aqui na Câmara, esse assunto sobre a contratação e o custo com relação a esse software que a Prefeitura está contratando para a gestão da saúde foi o assunto mais comentado, foi o assunto de muitas demandas. Eu recebi inúmeras mensagens, contatos telefônicos, abordagens pessoais com relação a esse assunto. E nós, até não querendo aguardar o período da volta das sessões ordinárias, acionamos, não só como vereador, mas como cidadão, acionamos a Lei de Acesso à Informação, ali na metade do mês de janeiro, solicitando uma série de informações acerca, Leandro. A gente pediu, então, sobre a instalação no Hospital Beneficente São Carlos, que é uma unidade de saúde importante para o município, visto que é o nosso único atendimento de 24 horas. Solicitamos também as informações dadas no processo licitatório, porque nós tivemos apenas uma empresa homologada. Então, a gente quer saber onde essa empresa já realizou a instalação desse programa, o desenvolvimento do mesmo, em qual município ela está atendendo. Nós solicitamos também informação sobre caso se abram novas unidades de saúde, se terá algum custo adicional para o município. Nós solicitamos informações sobre os equipamentos que a Prefeitura possui hoje, se é que eles vão ter que ter alguma atualização e pode até ter um custo maior para poder suportar o atendimento e para poder rodar esse sistema que está sendo contratado. Então, nós tivemos aí quase 20 dias entre a solicitação na Lei de Acesso à Informação e o retorno dos trabalhos aqui na Câmara. Infelizmente, ainda não fomos atendidos pela Prefeitura Municipal, então a gente deixou registrado aqui na Câmara de Vereadores esse pedido de informações, que vai quase todas as informações que nós já solicitamos, mas reforçando, através da Casa do Povo, através da nossa representação popular, essas solicitações de informações para o Prefeito Municipal. O senhor recebeu muitas demandas da população no período de recesso, enfim, depois que veio à tona a questão da compra do software, da própria plataforma da saúde. A população está questionando o alto investimento que o Executivo Municipal está fazendo? Sim, a população está questionando. Nós tivemos, por exemplo, 14 entidades empresariais também que solicitaram informações porque foram demandadas pelos seus associados para que solicitasse, além de informações, que fosse revisto esse processo pelo Prefeito Municipal. Nós estamos falando aqui, Leandro, de pode chegar a 13 milhões de reais de custo em quatro anos esse sistema. E nós estamos falando em um momento em que o município ainda tem exames atrasados. Nós temos, por exemplo, as cirurgias, várias atrasadas, aguardando. Nós temos a parte da alta complexidade de traumatologia. O município vai investir 340 mil reais em todo esse ano de 2020, conforme está no orçamento. Isso para pessoas que estão aguardando há seis, sete anos para serem feitas essas cirurgias. Ao mesmo tempo, em dois meses, o município vai pagar para essa empresa 400 mil reais. Ou seja, nós vamos pagar em dois meses mais do que nós vamos investir em todo ano em cirurgias de alta complexidade da traumatologia. Então, nós entendemos e nós não somos contrários à evolução. Nós não somos contrários ao gerenciamento das informações. Nós não somos contrários ao avanço tecnológico. Mas o que a gente quer colocar é que a gente precisa primeiro fazer o básico. O software pode até ser bom, mas ele não vai substituir o médico. Ele não vai fazer os exames que estão na fila de espera. Ele não vai fazer as cirurgias que estão na fila de espera. Então, primeiro, nós deveríamos ter uma condição melhorada do sistema de saúde para depois, quem sabe, dar um passo como esse que está sendo solicitado. Também levantou-se algumas dúvidas, algumas suspeitas da forma como a licitação foi conduzida e da necessidade de vir um diretor da própria empresa, que foi vencedora da licitação, para explanar. Isso causa alguma interrogação, vereador? É, nós, assim, dentro do nosso trabalho, nós ouvimos especialistas na área de software. Eu estive em prefeituras da região conhecendo os sistemas que elas disponibilizam e qual é o custo dessas prefeituras. Então, assim, nós verificamos que há alguns exageros na nossa avaliação, é óbvio. Nós temos aí um aplicativo que é para atender o atendimento das pessoas que vão marcar consultas no Sistema Único de Saúde. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que ele exige a sua versão em inglês, em francês e em espanhol. Nós entendemos que isso não é para esse momento. Isso pode encarecer e, certamente, está encarecendo muito esse custo que foi apresentado e que poderia ser melhor utilizado em outras áreas. Então, por isso também, nós encaminhamos essa licitação para o Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão de assessoramento da Câmara de Vereadores e fiscalização dos atos do prefeito municipal, para que possa, então, através do seu setor técnico, verificar a licitação apresentada, se ela está dentro da conformidade legal ou não. Uma outra questão também que vem à tona dentro de toda essa discussão. A ferramenta até pode ser muito bem desenvolvida do ponto de vista tecnológico. A população terá condições, terá capacidade de operacionalizar essa ferramenta? Essa é uma grande discussão. Primeiro, se o município vai conseguir cumprir o cronograma de implantação, que nós só listamos informação sobre isso, e nós também temos essa dúvida, se a população vai conseguir aproveitar, na sua plenitude, as informações que estarão sendo prestadas. Por isso, na nossa avaliação, nós poderíamos, na verdade, dar um passo à frente, dar um passo a mais do que nós temos hoje. Mas não precisávamos, nesse momento, dar o nosso passo maior do que a perna. Dar o passo maior do que a perna pode ser negativo, e me parece que é o que foi feito nesse momento. Repito, nós não somos contra a inovação, nós não somos contra a evolução. Nós só entendemos que, primeiro, temos que ter as necessidades básicas atendidas, para depois, sim, poder avançar, sempre pensando num atendimento melhor para a comunidade farroupilhense. O pedido de informações ao Executivo Municipal, formulado pelo vereador Jonas Tomazini, da bancada do MDB, foi aprovado por unanimidade pelos vereadores farroupilhenses. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamati. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho